Olá, eu sou o Márcio Adalto e o STJ Notícias de hoje começa com os seguintes destaques. A alteração de regime de bens e partilha do patrimônio podem ser feitas durante casamento. Ministros decidem que dar desconto para pagamento à vista e cobrar preço diferente por compras feitas no cartão de crédito é prática abusiva. E no estúdio vamos falar sobre planos de saúde, um serviço que costuma dar muita dor de cabeça aos usuários. Essas e outras notícias agora no STJ Notícias, que começa conectado a você. Nós começamos essa edição do STJ Notícias com uma decisão muito importante. O Superior Tribunal de Justiça decidiu que é possível mudar o regime de bens do casamento de comunhão parcial para separação total e fazer a partilha do patrimônio mesmo permanecendo casado. Eu conversei sobre esse assunto com um advogado e explico melhor essa decisão para vocês. Um casal entrou com um recurso no STJ contra a decisão do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, que entendeu que é possível mudar o regime de bens, mas não fazer a partilha do patrimônio adquirido sem que haja a dissolução do casamento. No recurso, o casal argumentou que o marido é empresário e está exposto aos riscos do negócio, enquanto a mulher tem estabilidade financeira graças a dois empregos, um deles como professor universitário. O Ministério Público Federal, inclusive, considerou legítimo o interesse da mulher em resguardar os bens adquiridos com a remuneração do seu trabalho, evitando que o patrimônio responda por eventuais dívidas decorrentes da atividade do marido. A terceira turma do STJ aceitou o recurso do casal e mudou a decisão da Justiça gaúcha. O relator, ministro Marco Aurélio Belize, disse que atualmente os cônjuges têm ampla liberdade para escolher o regime de bens e alterá-lo depois, desde que isso não gere prejuízo a terceiros ou a eles próprios. Essa questão é um pouco divergente. Tem alguns julgadores que entendem que quem contraiu o casamento anterior ou a vigência do novo Código Civil não pode modificar o regime. Então, ela é relevante nesse sentido que o STJ vem entendendo que é possível a mudança do regime, mesmo quem foi casado e quem está casado antes da vigência do novo Código Civil. E o STJ decidiu que cobrar um preço diferente pelas compras feitas com cartão de crédito é ilegal e considerado prática abusiva. E as empresas que descumprirem a decisão poderão ser penalizadas pelos órgãos de proteção ao consumidor. Quem explica melhor esse caso para a gente é a repórter Kátia Gomes. Muitos consumidores já devem ter passado pela seguinte situação. Ir comprar um produto e na hora de pagar, ouvir do comerciante que se for à vista, em dinheiro, vai haver um descontínuo. Verdade. Todos os lojistas falam isso. Sempre a vista tem, cartão não tem. Toda vez que entra em uma loja, a vista tem desconto. Mas, segundo o Superior Tribunal de Justiça, isso é errado. É uma prática abusiva. Tanto faz comprar com dinheiro ou com cartão. O preço tem que ser o mesmo. E essa decisão do STJ vale também para pagamento em cheque. Os ministros da segunda turma já tinham esse entendimento. E por isso negaram o recurso da Câmara de Dirigentes Logistas de Belo Horizonte, que pretendia impedir o PROCON de Minas Gerais de punir empresas que fizessem cobranças diferenciadas. De uma certa forma, o consumidor, de um modo geral, ele é considerado a parte vulnerável nas compras, na relação de consumo. Então, a decisão levou em consideração essa vulnerabilidade do consumidor, que não está obrigada a saber os custos que formam aquele preço. Segundo o relator do recurso, o ministro Humberto Martins, o estabelecimento comercial tem a garantia do pagamento feito pelo consumidor com cartão de crédito, já que a administradora assume inteiramente a responsabilidade pelos riscos da venda. Mas esse gerente explica que nem sempre é possível oferecer os mesmos descontos para quem compra com cartão, pois a loja paga uma taxa para usar as maquininhas. A vista, além do dinheiro já vir na hora, o que acontece? No cartão de crédito é cobrada uma taxa tanto no crédito como no débito. Se for no crédito, ainda tem as parcelas, de acordo com as parcelas, você vai recebendo de acordo com elas. Se for cinco, você vai recebendo cinco vezes. E a vista não, com o dinheiro já é na hora. O advogado explica que a exigência do STJ não vale para compras parceladas. O parcelamento da compra não se confunde com o pagamento à vista, não se confunde necessariamente com o pagamento à vista, uma vez que ali está sendo postergado o pagamento, está havendo uma operação de crédito. O lojista não recebe na hora, ele vai receber em parcelas futuras. Então existe uma operação de crédito, pelo que poderá haver incidência de juros, enfim, dependendo aí da negociação entre o lojista e a operadora do cartão. E os acusados de fraudar licitações da Petrobras vão continuar com os bens bloqueados. A decisão é da sexta turma do Superior Tribunal de Justiça. De acordo com a denúncia do Ministério Público, seis pessoas são acusadas de participar de um esquema de fraudes em licitações da Petrobras. Elas respondem por uma extensa lista de crimes. Corrupção ativa e passiva, formação de quadrilha, fraude em licitações, facilitação de descaminho e contrabando, sonegação fiscal, peculato, estelionato e lavagem de dinheiro. O esquema é investigado pela Polícia Federal na Operação Águas Profundas. Ou seja, nada tem a ver com a famosa Operação Lava Jato. Aqui no STJ, a defesa dos acusados alegou que os bens bloqueados não têm relação com a denúncia e que não há nenhuma prova que confirme que eles tenham se beneficiado com a fraude em licitações. Mas o relator decidiu que diante de tantos indícios do envolvimento dos acusados em práticas criminosas, o bloqueio dos bens móveis e imóveis de cada um deles deve ser mantido. E ainda falando em Petrobras, o ministro Ribeiro Dantas, aqui do STJ, negou habeas corpus ao ex-secretário de Finanças do PT, João Vacari Neto, e ao empresário Carlos Rabibichater. Eles foram presos durante as investigações da Operação Lava Jato, que apura denúncias de corrupção na estatal. Os dois tentavam relaxamento da prisão preventiva. No caso de Vacari Neto, o ministro rejeitou o pedido devido à existência de outro decreto prisional contra o ex-secretário. Isso porque há indícios da atuação dele em esquema criminoso no Ministério do Planejamento. Já ao pedido de Carlos Schatter, o ministro observou que, embora a prisão preventiva tenha sido relaxada, não foi expedido ao varar de soltura, porque o empresário sofreu duas condenações, ambas a serem inicialmente cumpridas em regime fechado. Vale lembrar que essas foram as primeiras decisões do ministro Ribeiro Dantas em relação à Operação Lava Jato. Ele tomou posse no STJ no último dia 30 e assumiu a relatoria dos processos relacionados ao escândalo da Petrobras em substituição ao desembargador convocado, Nilton Trisoto, que retornou ao Tribunal de Justiça de Santa Catarina. Oi, tudo bem? Vem aqui comigo rapidinho. Você já escutou o material que é produzido pelo núcleo de rádio do STJ, que vai ao ar na Rádio Justiça e também no Soundcloud? Olha, se eu fosse você, eu escutava. Vale muito a pena. Tem muita coisa legal. Estou aqui com parte da equipe da rádio, William Nascimento e Ana Paula, que é produtora da rádio. Tudo bem, Ana? Desculpa te incomodar. O que tem para a gente essa semana? Bom, André, essa semana nós temos no quadro STJ Entrevista uma entrevista sobre precatórios. Quem tem direito a receber, como esse pagamento é feito, como você reivindica esse direito. Então, a gente vai falar de todo esse procedimento para recebimento de precatórios. Nós aqui na rádio também temos um quadro chamado Minuto do Consumidor, que é veiculado três dias na semana, segunda, quarta e sexta. E um dos temas da semana que vem vai ser sobre dívidas de leasing em carros roubados. Quais são os direitos do consumidor numa situação como essa? Se as pessoas ficarem interessadas, basta ouvir um minuto da semana que vem que a gente vai falar sobre esse assunto. Para ouvir tudo isso que a Ana Paula acabou de falar, é só acessar o site do STJ, stj.jus.br e lá você clica no ícone rádio, ok? Vale muito a pena. Confira. O STJ Notícias faz agora um breve intervalo e na volta vamos falar sobre problemas envolvendo planos de saúde. Aqui no estúdio, um especialista vai responder algumas perguntas sobre o assunto enviadas pelos internautas por meio da página do STJ no Facebook e também pelo WhatsApp. Então não saia daí que eu já volto. Na internet, você pode acessar sua conta corrente, checar saldo e extrato, fazer pagamentos. Mas quando alguém invade a conta bancária de uma pessoa, é crime. O crime é no mundo virtual, mas a vítima é real. Superior Tribunal de Justiça. O Tribunal da Cidadania. Estamos de volta e o assunto agora é plano de saúde. O setor está na lista vermelha dos órgãos de proteção ao consumidor e é um dos serviços que mais dão problemas aos usuários. Demorando agendamento de consultas, falta de cobertura e período de carência são alguns exemplos que deixam os pacientes irritados. A reportagem é de Gabriela Faria. Quem nunca teve algum problema com o plano de saúde que levante a mão? Fernanda travou uma verdadeira luta com o plano de saúde da mãe dela, depois que precisou usar um serviço que foi negado pela operadora. O plano escolhido foi um dos mais completos. Por mês, são gastos mais de R$ 2 mil para que a mãe com 78 anos e portadora de Alzheimer pudesse ser atendida da melhor forma possível. Mas quando precisou do serviço... Quando o médico dela realmente solicitou, através de relatório, mediante um relatório extremamente detalhado e minucioso, da necessidade de um home care em casa. Haja vista que ela não caminhava mais, ela mal falava, e ela não respondia mais pelas atividades dela, pelos processos sírios dela, nada, nada, nada. E foi uma batalha, eu diria. Depois de quase dois meses de idas e vindas ao escritório do plano de saúde, Fernanda desistiu da conversa e resolveu apelar para a justiça. Diante de uma negação dele, uma negativa deles no ato do protocolo, eu realmente decidi apelar para a justiça. O benefício que o médico realmente havia demandado. Fernanda não está sozinha na lista de reclamações. Segundo a ANS, atualmente, 50 milhões de brasileiros têm plano de saúde. Ou seja, para cada quatro pessoas, uma utiliza deste serviço. E só no ano passado, a agência recebeu mais de 100 mil queixas contra as operadoras de planos de saúde. Das 1.200 empresas que existem no país, 400 foram consideradas regular, ruim ou péssima pelos usuários. Quem também teve que entrar na justiça contra o plano de saúde foi uma usuária lá do Paraná. A paciente foi indenizada no valor de 7 mil reais por danos morais, depois que a Unimed descredenciou a clínica de oncologia, onde ela fazia quimioterapia, sem avisá-la com antecedência. A terceira turma do STJ considerou que a Unimed agiu de forma abusiva ao não comunicar o descredenciamento da clínica à consumidora, que acabou sendo prejudicada pela interrupção do tratamento de quimioterapia. Seu João é o usuário antigo do plano de saúde. Há oito anos, ele desembolsa 4 mil reais por mês para pagar o plano para ele, para a mulher e para a filha. Mas quando precisa usar os serviços, aí vem a dor de cabeça. Quando você precisa de um atendimento, é particular? Ah, é particular. Ah, então tá, amanhã, hoje. Ah, é pelo plano? Ah, só tem vaga para daqui a 45 dias. Nas emergências, a gente chega lá, como foi o meu caso do joelho, eu cheguei por volta de uma da manhã e só foi autorizada a ressonância magnética para confirmar que eu tinha rompido todo o tentão de quadríceps e que precisava de uma cirurgia de emergência, foi às seis da manhã. Que emergência é essa que não faz autorização imediata? Este advogado alerta. Na hora de contratar um plano de saúde, é bom o usuário pesquisar bem e ficar atento a tudo que a operadora oferece para, pelo menos, tentar evitar problemas maiores. A primeira postura que ela deve ter, talvez, é consultar a ANS, saber a situação daquele plano, daquele tipo de plano que está sendo oferecido. Obviamente, isso não é uma garantia de que não vai ter problema, porque a gente vê que esse é um problema recorrente a todos os planos de saúde. Você não consegue ver um plano, uma empresa, que não passe por problemas, que as pessoas não tenham reclamações e não se sintam meio que abandonados na hora da necessidade. E aqui no estúdio, eu recebo o advogado Luiz Fernando Moreira, que é especialista em plano de saúde e vai responder algumas questões sobre o assunto enviadas para a página do STJ no Facebook e também para o nosso WhatsApp. Muito obrigado pela sua presença, doutor. Nós já começamos com a primeira dúvida, que chegou pelo Facebook da Alana e Gama. A Alana diz o seguinte, gostaria de saber se as operadoras de planos de saúde podem deixar de ofertar o plano individual, como estão fazendo, sob a alegação de que faz jus à livre iniciativa. A ANS pode obrigar a operadora a ofertar o plano individual? A posição da agência é no sentido de dar à operadora liberdade para oferecer o produto que melhor lhe convier. Mas existem muitas gestões feitas junto à Agência Nacional de Saúde para passar a obrigar as operadoras a oferecer todos os tipos de produtos. Esperar, então. É aguardar. Tá certo. Vamos, então, para a próxima questão, que veio também do Facebook da Pátia Guiara. Pátia diz o seguinte, está certo o plano de saúde só a cobrir cesárea em último caso? A mulher não pode mais escolher o tipo de pato que quer ter? Pode. Na verdade, não é o plano de saúde que vai decidir. Essa questão está mais vinculada ao médico, ao ginecologista e obstetra. A questão da cesárea é por conta de interesse do próprio médico em ter uma cirurgia agendada. Mas não se trata de caso específico de operadora. Então, para todos que estão nos assistindo aí, fica essa dica. O plano de saúde não tem o direito nenhum de decidir para o associado se... O tipo de parto, se vai ser cesárea ou normal, isso é uma decisão da mulher sob orientação do médico. Do próprio médico. Está certo, então, respondido para a Pátia. Vamos para a próxima, que chegou pelo WhatsApp do Roberto Dantas, de Salvador, lá na Bahia. É possível o plano de saúde fazer discriminação de valores a serem cobrados mensalmente dos beneficiários em razão dos seus ganhos mensais? Ou seja, é legal cobrar mais de quem ganha mais e menos de quem ganha menos, apesar dos procedimentos médicos utilizados serem os mesmos? Isso aí vai dar a regra de cada plano de saúde. Ele deve estar se referindo a um plano de autogestão, que utiliza como parâmetro a questão de mutualismo e solidariedade. Ou seja, quem ganha mais, paga mais, para ajudar aqueles que ganham menos a ter acesso aos procedimentos de saúde. Portanto, eu acredito, isso não é vedado, não há discriminação, a meu ver. Isso é apenas uma forma de fazer com que aquela pessoa que tem um rendimento maior, possa ajudar um companheiro de trabalho que tem um rendimento menor a ter acesso à mesma qualidade e prestação de serviço. É um caráter mais social. Mais social, uma visão mais social. E certamente essa operadora aí é de autogestão, sem finalidade lucrativa. É certo. Vamos então para a próxima questão, que veio pelo Facebook da Lila Tavares. Ao completar 60 anos, o plano de saúde usado por mim aumentou mais de 100% em cima do que eu já pagava. É correto isso? Se não for, posso recorrer mesmo passado 10 anos. Demorou para ver. É, certamente esse plano é antigo, ele não é adaptado, o plano dela não deve ser adaptado à lei de planos de saúde. De qualquer forma, existe o Estatuto do Idoso, a Lei 10.741 de 2003, que diz que é proibido aplicar reajuste por faixa etária, por mudança de faixa etária. A minha recomendação é que ela procure um advogado e se oriente com relação aos seus direitos. Perfeito. Vamos então para a próxima questão, também do Facebook da Mafate Conceição. Contratei um plano de saúde e estou pagando há seis meses, mas infelizmente fui demitido e não tenho mais como efetuar o pagamento. No contrato, tem uma cláusula que diz que só pode ser rescindido após um ano. Como devo agir? É, mas nessa situação aí, ela diz que não tem condição de fazer o pagamento. A vigência de 12 meses, ela seria respeitada desde que ela continuasse a fazer o pagamento do plano. Se ela diz que não tem condição e que precisa do plano, ela certamente vai ter que procurar um operador ou um produto mais barato para ela continuar tendo assistência. Mas nesse caso, eu acho que ela quer saber, ela vai ter que pagar alguma multa se ela parar de pagar? É, aí tem que verificar o contrato. Aí o contrato deve prever se, no caso de inadimplência ou exclusão por inadimplência, ela tem alguma multa a pagar. Os contratos admitem as multas, desde que não sejam extorsivas, obviamente. A gente está falando aí de uma multa que seja, no máximo, 10%, a meu ver, do valor do que resta a pagar desse contrato. Mas, infelizmente, se ela foi demitida, ela teria que pagar a cota patronal também, porque o patrão sempre contribui com o custeio do plano. Ela diz que não tem condição de assumir, pode estar desempregada. Então, a minha orientação é que ela procure a operadora e apresente uma proposta, inclusive, para parcelamento. Quem sabe ela consiga ser mantida nesse plano de saúde. A melhor coisa é entrar em contato. Exatamente. Vamos para a próxima questão. Veio pelo WhatsApp do Vitor Gonçalves, lá de São José do Rio Preto, no interior de São Paulo. No início deste ano, o plano de um familiar foi cancelado em virtude da sua ineficiência, já que nenhum profissional estava atendendo o convênio, pois não estavam recebendo. Acontece que o plano está cobrando multa pela quebra contratual. Essa multa é devida? Pergunta bem parecida. Eu entendo que não, porque se a pessoa foi obrigada a sair do plano em razão da baixa qualidade de atendimento, da falta de profissionais, de rede insuficiente, precariedade de atendimento, eu entendo que a saída dele é justa, é justificável. Portanto, não caberia essa multa. Ele foi, na verdade, compelido a sair do plano por falta de atendimento. Tem uma operadora, que eu acredito até que seja essa, no interior de São Paulo, que faliu e agora está passando todos os clientes para outra operadora. Nesse caso... Ele vai ter que buscar. Se ele se sentir ameaçado, se receber uma cobrança, ele vai ter que ir ao judiciário para demonstrar de que ele só saiu desse plano, dessa operadora, porque, de fato, ele não tinha assistência. Ele comprou alguma coisa e ninguém entregou absolutamente nada. Então, a meu ver, essa multa é indevida. E ainda caberia aí danos morais. Aí, se o nome dele vier a ser incluído em SPC, Serasa, por conta de cobrança, tem que tomar esse cuidado. Então, vamos lá para a próxima. A próxima questão do Facebook da Luana Carvalho. Luana diz o seguinte, o plano é válido para dependentes que estudam, mesmo depois de completados os 18 anos, a empresa pode se recusar a estender o plano após essa idade? Pode. Isso aí vai depender do contrato, como eu falei anteriormente, do contrato ou do regulamento do plano. Tem planos que admitem a permanência de dependentes até 24 anos. Tem planos que admitem a permanência de dependentes até 29 anos. E tem planos que admitem a permanência apenas até os 18 anos. Nesse caso, ele sairia da condição de dependente e teria que assumir a titularidade de um outro produto. Ou seja, ele tem que pagar. Em vez do pai ou a mãe pagar, ele vai ter que assumir o pagamento. Mesmo que ele não esteja trabalhando, aí, nesse caso, ele vai ter que contar com os pais para poder ajudá-lo no pagamento desse plano. Não é ilegal. Não é ilegal. Fica a dica aí, então. Vamos para a próxima questão do WhatsApp, também não identificado lá do Rio de Janeiro. Gostaria de saber a posição do STJ sobre a possibilidade de manutenção no plano coletivo do empregado, que contribui com a co-participação. E a interpretação do artigo 30 da Lei 9656, de 1998. Olha, eu desconheço a posição do STJ em relação a essa matéria, mas posso afirmar que o empregado que participa apenas com co-participação, ou seja, o empregador paga integralmente o plano de saúde, e somente o empregado participa com a co-participação, ou seja, quando ele vai numa consulta médica, ele paga uma co-participação, se ele faz um exame, ele paga uma co-participação, que é uma participação pequena, financeira, para custeio desse atendimento, ele não tem direito a continuar no plano de assistência à saúde do empregador. Quando ele é desligado, sem justa causa, ou se aposenta, ele não tem direito a isso. Tá certo, então, doutor, muito obrigado pela sua presença, até uma próxima, tá? Bom, a gente agora vai para um rápido intervalo e daqui a pouco eu volto com as últimas notícias aqui do Superior Tribunal de Justiça. Não sai daí, já volto. Na internet, você pode ver as fotos dos amigos, curtir e compartilhar quando eles permitem. Mas quando alguém envia ou compartilha fotografias íntimas de crianças, é crime. O crime é no mundo virtual, mas a vítima é real. Superior Tribunal de Justiça, o Tribunal da Cidadania. O STJ Notícias está de volta para falar sobre revalidação de diploma. É que o STJ decidiu que o reconhecimento do curso superior de instituições da América Latina e do Caribe não é automático no Brasil. O repórter André Giusti explica o caso. A revalidação de diplomas universitários ficou mais conhecida pela população quando o governo federal implantou o programa Mais Médicos, em 2013. Para trabalharem no programa, os médicos que vieram do exterior precisaram fazer provas com o objetivo de validar o diploma de medicina no Brasil. O médico formado no exterior é o único que precisa fazer uma prova para revalidar o diploma. Mas qualquer um que curse faculdade lá fora, inclusive brasileiros, precisa revalidar o documento se quiser exercer a profissão no país. O Brasil assinou tratados de revalidação de diplomas com diversos países, entre eles um que engloba os da América Latina e do Caribe. Esses acordos determinam que os diplomas obtidos no exterior precisam ser revalidados quando chegam aqui. Mas um médico cubano entrou com recurso no STJ alegando que nos países que assinaram esse tratado, a revalidação dos diplomas deveria ser automática. O tribunal rejeitou o pedido do médico cubano, dizendo que as universidades federais precisam comprovar a formação profissional da pessoa e a capacidade que ela tem de exercer a profissão no Brasil. Esse advogado, especialista no assunto, informa que o processo de revalidação pode levar um ano, pois, entre outras coisas, é necessária a tradução do conteúdo do que a pessoa estudou lá fora. Ele defende a revalidação, mas lamenta que muitas vezes uma pessoa que estudou em outro país tenha que esperar tanto tempo para poder trabalhar no Brasil. Às vezes é um pouco triste, porque a pessoa queria, na verdade, resolver e eventualmente é um problema individual, claro, mas é um problema individual grave, porque ela quer ter acesso ao trabalho, etc, etc. E vai ficar dependendo de um processo administrativo e todos nós que vivemos nessa vida, no judiciário, na administração, que a gente tem milhões de processos administrativos, a gente sabe que isso é penoso, mas a solução, ela não vai ser uma solução fácil desse gênero, a solução vai ser, na verdade, uma solução social de criar um bom sistema de revalidação que seja claro, mais barato, mais eficiente, mais rápido. Quem precisa revalidar o diploma conseguido no exterior tem que ficar atento, principalmente, aos prazos das universidades federais. Elisa Decorta estudou História da Arte na Sorbonne, em Paris, uma das melhores universidades do mundo. Ela pagou R$ 2 mil de taxas, mas perdeu o prazo da revalidação e agora vai ter que esperar até ano que vem. Eu estou querendo prestar um concurso esse ano, o edital ainda não saiu, mas o concurso vai acontecer esse ano ainda e para esse concurso específico eles pedem o diploma de ensino superior. Então, nesse caso, poderia me prejudicar no caso de eu passar esse concurso para minha posse, porque eles pedem justamente esse diploma. E chegou a hora da gente dar aquela olhadinha nas redes sociais do STJ para saber quais são as novidades. Olha só. Temos aqui uma pesquisa pronta sobre ofensas na internet. Se você está pesquisando sobre o assunto, não pode perder essa publicação. Segundo o entendimento do tribunal, o provedor só pode ser responsabilizado quando ele toma conhecimento sobre ofensa, mas não retire imediatamente o conteúdo da página. Quer saber mais? É só acessar e conferir. Há também um vídeo bem interessante que explica para você como é feita a composição do Superior Tribunal de Justiça. Segundo a Constituição Brasileira de 88, o STJ é formado por, no mínimo, 33 ministros. E você, sabe como são escolhidos e quais os requisitos necessários para alguém se tornar membro do Tribunal da Cidadania? Então, vale a pena assistir ao vídeo. Estamos também no Twitter. Aqui você acompanha as principais decisões do STJ de forma rápida, fácil e dinâmica. Não deixe de conferir. Vamos fazer agora um giro rápido para saber as últimas notícias do Superior Tribunal de Justiça. O ministro do Superior Tribunal de Justiça, Og Fernandes, tomou posse como novo Corregedor Geral do Conselho da Justiça Federal. Ele assumiu o cargo no lugar do também ministro do STJ, Jorge Mussi. O Conselho da Justiça Federal é formado por cinco ministros do STJ e pelos presidentes dos cinco tribunais regionais federais. O presidente é o mesmo do STJ, ministro Francisco Falcão. Uma das funções do Conselho é supervisionar o orçamento, a administração da Justiça Federal e a conduta dos juízes federais. O Superior Tribunal de Justiça manteve a decisão que pune o juiz de Vinhedo, no interior de São Paulo, acusado de exercer o cargo para interesses pessoais e agir de forma antiética. O Tribunal de Justiça de São Paulo afastou o magistrado do cargo que recorreu ao STJ. Os ministros da quinta turma negaram o recurso. Segundo o STJ, não houve ilegalidade durante o processo disciplinar. E a primeira sessão do STJ reconheceu a um militar reformado o direito de manter a isenção do imposto de renda sobre os vencimentos dele por um problema grave de saúde. O Exército havia cancelado a isenção após constatar a cura da doença. O militar recorreu ao STJ, que entendeu que a provável cura não autoriza o cancelamento do benefício. E o STJ Notícias fica por aqui. Na próxima semana, estamos de volta para falar sobre racismo. Tem alguma dúvida sobre esse assunto? Deixe uma mensagem para a gente na página do STJ no Facebook ou mande a sua pergunta pelo WhatsApp. O endereço e o número são esses que estão aparecendo aí na sua tela. Participe e não esqueça de se identificar. E se você quiser rever essa edição, é só acessar a nossa página no YouTube, youtube.com.br STJ Notícias. Até a próxima semana. Tchau.